É uma boa pergunta. Eu acho que na redação da SIC, não consigo precisar exatamente à altura, e visto à distância, eu acho que nós conseguimos perceber como era difícil o acesso, difícil no sentido da lentidão, mas também conseguimos perceber isso à luz do que temos hoje. E não sei se naquele tempo tínhamos a exata noção da ferramenta que tínhamos em mãos, porque eu lembro-me um tempo mais tarde, em casa, de ter noites, às vezes consecutivas, três, quatro noites, em que ficava a noite toda acordado, não ia dormir, não é? Porque havia uma sequência de caixas que se abriam, não é? Portanto, uma pessoa ia navegar, a ideia do navegar, não é? E, portanto, isso, por exemplo, tenho presente, anos 90, por aí, final dos anos 90, meio dos anos 90, não consigo situar, mas sim, tenho algumas memórias. Sempre foste tão apaixonado, um early adopter, percebeste que apaixonado é uma coisa? Sim e não. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, no sentido de perceber que aquilo era o caminho, que aquilo era uma ferramenta, que, para além do lado lúdico, de entretenimento, havia, para aquilo que era o meu trabalho, a minha atividade, algo que queria ser completamente novo e abrir uma estrada que era muito distinta, porque eu comecei a trabalhar nesta indústria quando não havia telemóveis sequer, atenção a isso, portanto, com reportagens na rádio feitas com, não com manivela, porque isso é um pouco mais para trás, mas com linhas instaladas pelos TLP, pré-EPT, pré-Portugal Telecom, e, portanto, sim, essa percepção eu tive, mas depois eu conheço muitas pessoas, incluindo da minha geração, que são muito mais hábeis no manuseamento da tecnologia, e isso nunca foi o meu forte, digamos assim. E, portanto, sempre procurei estar a par do que era novo e utilizar o que era novo, mas às vezes com... porque as mudanças eram tão... eram são, não é? São tão vertiginosas, são tão permanentes. Tu estás sempre a descobrir novos gadgets, novos caminhos, novas formas de chegar ao mesmo ponto. Acho que é um tempo muito estimulante. Acho que é uma boa imagem, não sei se temos ainda distanciamento histórico para fazer essa avaliação. Talvez precisemos de mais... de mais umas décadas para perceber... Há já muitos estudos, há já muito material publicado, há muito trabalho feito, mas eu não sei se temos o distanciamento suficiente, eu diria que não, mas também não tenho sobre isso certezas absolutas, posições definitivas, para perceber de que maneira é que esta época será marcante na história da humanidade. A nós que estamos a viver parecemos que sim, mas talvez seja bom olhar para este período há umas décadas, há um século de distância, não é? E perceber na longa linha da nossa vida, da vida dos homens, o que é que esta época significa e vai significar. Antes de nós começarmos esta conversa, eu estava aqui, como todos nós fazemos hoje em dia, estava aqui com o meu smartphone, estava a navegar, a consultar coisas, e estava a ler uma... Está a decorrer no... não sei se está a decorrer, se na verdade ocorreu até ao fim de semana, uma conferência no Reino Unido, em que o responsável desta área, da BBC, fez uma comunicação na sexta-feira, hoje é a segunda, fez uma comunicação no final da semana passada em que basicamente disse o seguinte, haverá um tempo que, e não estamos muito longe dele, em que todos os mídias serão distribuídos pela internet. E explicou porquê. E eu estava a ler essa explicação, e acho que ele tem razão. Mas, por exemplo, eu vivia, nos últimos anos, eu vivia em África, ou com base em África, embora viajando muito, três anos. A realidade é outra. Pois vamos lá dizer isto na Tanzânia, ou na Namíbia, ou no Quénia, e estou a falar de mercados que são, apesar de tudo, os mais avançados do continente africano. Portanto, nós temos um mundo ainda bastante desigual. Agora, avançar a uma velocidade galopante. Nós, por exemplo, temos a ideia de que em Portugal estamos bem, e eu acho que estamos, mas eu fiz agora uma longa viagem nos Estados Unidos. Eles estão um bom bocado à frente, em muitos domínios. Noutros não, mas em muitos domínios estão um bom bocado à frente. E, portanto, sim, eu acho que para esta atividade, quer dizer, voltando a centrar a questão, para esta atividade, a net e o digital são, efetivamente, um elemento novo, porque estamos a falar de algo que tem um tempo já relativamente marcado e marcante, mas sim, introduziram uma nova forma de trabalharmos, uma nova forma da indústria se organizar, e isso foi uma transformação profunda, realmente. Não diria nem sim nem não, diria, talvez, no sentido que nós somos, nós portugueses, somos conservadores na abordagem, e, portanto, no caso dos acionistas, dos patrões, dos mídias, eles também são, mas, por contraditório que pareça, os portugueses são muito abertos às novas tecnologias e com uma grande capacidade de incorporar o que é novo. E eu acho que isso se sente nas nossas empresas. É evidente que a Europa em geral, e Portugal em particular, viveram aqui uma crise muito complicada, num período que se pode delimitar entre 2011, talvez um pouco antes, porque a crise das dívidas soberanas é anterior, mas entre 2011 e 2015, isso teve um impacto não apenas na economia, mas também na cabeça das pessoas, e, portanto, de provocar uma certa retração, que é, calma, isto pode correr mal, não vamos por aí, incapacidade para nos abrirmos a novas ideias, no sentido de as pôr em prática, mas eu acho que agora estamos a viver um tempo interessante outra vez. É um risco. É um risco, porque a questão é, o processo é tão rápido, a mutação tecnológica dos consumidores, das novas gerações perante as novas tecnologias, é galopante, e, muitas vezes, essas empresas que estão instaladas, essas companhias, têm estruturas mais pesadas, quer dizer, quando dão um passo, esse passo já se revela desadequado, face a outro movimento que já houve. Agora, eu acho que há, pelo menos, abertura de espírito, isso pode não ser tudo, mas é um princípio, não é? Eu posso citar aqui um caso, eventualmente, quando isto estiver a ser editado, ou até mostrado, já está muito para trás, que é, devido ao burburinho que aqui se instalou, e com o impacto todo social que isso teve, o meu filho de 10 anos, 9 anos, quase 10, teve curiosidade de ir ver o Eurovision Song Contest, o festival. Mas ele não sabia em que canal é que dava. Não é? Portanto, eu acho que isto, talvez, responda à pergunta. E sim, é sobre, sobre esta geração, e talvez, sobre quem tem, sobre as duas gerações seguintes, é legítimo dizer, é verdadeiro dizer, que eles são muito mais consumidores de conteúdos, de os identificarem, de escolherem o suporte em que os querem ver, se é no seu tablet, se é no seu telemóvel, se o projetam no ecrã, que para nós é a televisão, mas para eles é um ecrã, onde, não é? Eles são muito mais aqueles que escolhem o conteúdo, e o suporte existe para, justamente, para mostrar-lhe esse conteúdo. Se é o canal A, B ou C, se é a plataforma, por exemplo, eu tenho Netflix, o meu filho de 10 anos, também tem lá a sua conta, com a sua playlist, entra, sobe, desce, hierarquiza e tal, organiza-se. O mesmo com a música, no Spotify, por exemplo, não é? Sim, embora eu acho que é bom também, às vezes, fazer uma espécie de ponto de ordem à mesa. Olhemos para o mercado português. No mercado português, dois terços dos espectadores estão a consumir televisão. Grosso, no sentido lato do termo, entre as nove da noite e as onze e meia da noite, estão a ver novela. 60% dos espectadores, 55, estão a ver novela. Bom, já foram muitos mais, sim, mas ainda é um número muito significativo. E veremos até que ponto é que uma geração ou diferentes gerações que hoje têm uma determinada relação com o conteúdo, se de uma certa forma não se vão acomodar também quando tiverem outro tipo de coisas para fazer, sei lá, quando eles próprios estiverem aqui buscar os filhos à escola, tiverem a cabeça cheia de coisas no trabalho, tiverem que se preocupar com isto, com aquilo e com mais não sei o quê. Porque qual é o conforto que o programador nos oferece? Bom, é fazer um pouco aquilo que é o nosso trabalho, não é? nós não somos talvez, talvez não, somos mesmo aquilo que, para usar uma destas palavras que está na ordem do dia, somos multitask, não é? Portanto, pensamos e fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma tendência, é assim. Mas quem é que me garante que hoje o meu filho que tem 10 anos, quando ele tiver 25 anos, para ele não é confortável, não sei o que é que será a indústria dos conteúdos daqui a 15 anos, mas para ele não é confortável chegar a casa e ter à sua espera o trabalho que alguém fez. Não sei, vale a pena esperar, talvez. Correm e eu acho que é no, digamos, entre quem lidera as operações de televisão, há essa noção e a noção desse risco. E agora, a pergunta, mas como é que isso se inverte? A resposta é difícil, porque por um lado convencionou-se que essa segmentação é inevitável, é irreversível e que os targets que estão a consumir, por exemplo, televisão em aberto, são esses e são de facto esses. Por outro lado, as marcas e quem faz a gestão dos budgets e por aí fora e depois isto funciona não apenas no mercado português, mas aqui então é flagrante. Funciona quase por contagem. Por exemplo, eu gostava de, talvez, de citar esta ideia, não é este caso, não é um caso em concreto, mas hoje as marcas acham que têm que estar no digital. Nem elas próprias sabem o que é isso. Nem elas próprias sabem, porque não há ainda instrumentos seguros, fiáveis de medição, nem elas sabem para que é que estão a trabalhar. Mas, se a marca acha que o trend é ter uma coisa no Instagram com um influencer e que isso é que cumpre o seu destino, pois não vai investir na indústria convencional para estar no Instagram. Eles não sabem bem se vão ter retorno. bom, mas não vão deixar de querer estar porque, quanto mais não seja, porque a marca do lado está. Isso já se aplica à indústria dos automóveis, dos cosméticos, enfim, das marcas de roupa e por aí fora. Isso significa que a fase é de mudança e, portanto, mesmo sem ter resposta está toda a gente à procura do novo. e, quando se está à procura do novo, a tendência é negligenciar o que está instalado. Atenção. Eu fui um dos principais opositores no mercado português. Não há mudança nem de empresa nem de painel, mas na passagem da Marketest para a GFK para a GFK em 2011, 2012. Bom, de repente isso foi feito tailor-made, não é que é? Eu estava na RTP, na altura, e a RTP perdeu quatro ou cinco pontos de cota de mercado e foi muitíssimo prejudicada com isso. Porquê? Porque eu acho que isso foi feito no sentido de encontrar uma amostra que fosse mais ao encontro não tanto da realidade do país, do meu ponto de vista, mas dos interesses comerciais dos operadores privados, para ser concreto. E, portanto, eu acho que é possível elaborar um painel que vá mais numa direção ou noutra direção. Agora, a partir do momento que ele está elaborado, eu confio no trabalho das empresas de audimetria. E, aliás, os portugueses têm uma boa escola a esse nível. A Mark Test, que durante muitos anos fez aqui o trabalho todo, mas que ainda hoje faz uma par com o trabalho, a sua tecnologia e o seu know-how está em muitos sítios do mundo. Mas hoje, quer os operadores convencionais, quer, sobretudo, os mais novos e os distribuidores também fazem uso para consumo interno dessa informação, conseguem perceber quem está a ver, ou melhor, naquela casa o que é que se está a ver àquela hora? Não quem está a ver. O que é que é legítimo presumir? Bom, se na minha casa o Cartoon Network está ali das sete às uma da tarde, será o meu filho. Bom, mas se está da meia-noite às sete da manhã, se calhar é porque a televisão ficou ligada, não é? É porque a box ficou ligada, neste caso. E não porque ele está lá acordado. Mas depois, se a leitura desses dados for feita sem tratamento, o que vai dar é que, da meia-noite, às sete da manhã, o Cartoon Network foi ali, ou a Disney, ou o Disney, ou o que for. E, portanto, essa é a diferença para a audimetria, porque a audimetria, o tratamento que é feito é um tratamento, se for bem feito, é, de facto, personalizado, não é? Nesta fase, sim, mas eu acho que chegaremos a um ponto, não sei a quando, mas diria que não pode levar muito tempo, em que haverá uma norma, uma normalização dessa medição, porque os interesses económicos que envolvem tudo isso são de tal forma poderosos que quem investe ou quem está à volta também quer saber exatamente quem é que viu em que momento, de que maneira, se saltou, tendo possibilidades de o fazer aquele spot, se o não fez, como é que foi consumido. E, portanto, eu acho que num momento em que essas brands são muito poderosas, mas nasceram em estradas paralelas, digamos assim, e se organizaram em vias paralelas, agora, tendencialmente, elas vão se encontrar, não é? E vão, já o fizeram em muitos domínios, mas vão também nesse criar uma forma única de medição, para falarmos desse caso. Acho que há um risco não arriscaria dizer que são 80% ou que são 90%, mas há um risco, no caso concreto da governação, e não estou a falar apenas de Portugal, da política, lá do censo, há um risco de um gap que existe já neste momento entre os cidadãos e os atores políticos se tornar maior. Isso, acho que vai precisar ser um grande estudioso para dizer isso. Agora, aquilo que eu acho que nós também devemos ter em conta e refletir um pouco sobre isso, é que a natureza humana maioritariamente acaba por convergir, isto é, por encontrar soluções nas quais uma maioria se revê. E aqui, com as ferramentas que estão à nossa disposição e que são daquilo a que se chama social media, eu acho que isso vai e está e vai acontecer também. Soberponho aos governos, não sei, mas que é um risco, que mecanismos é que a sociedade pode encontrar de acompanhamento mais do que de controlo disso. É um desafio para os governantes, desde logo, mas também para os cidadãos, não é? É um desafio para todos. Há muita informação, quer dizer, há muita informação e os cidadãos não se podem queixar de não saberem o que é que está, nós não nos podemos queixar de não sabermos o que é que está à nossa volta. Se agimos ou não é outra questão, mas a informação está toda aí, toda. Também, é um problema das sociedades contemporâneas e esse eu tenho dúvidas que, apesar das ferramentas que estão anunciadas, dos cuidados que estão a ser aplicados e por aí fora, aí diria que não, que piores dias virão, não é? Vamos ver. Eu recordo-me de discussões que têm mais de uma década, cujo ponto de partida era nenhum programa existe hoje apenas na antena. Bom, isso que na altura era um ponto de partida, hoje, eu julgo que já ninguém precisará de denunciar esse facto, não é? E, portanto, a ideia de vir a mais ao digital ou menos ao digital, essa integração está feita. isto é, não há hoje nenhuma realidade clássica, para falarmos da televisão clássica, como eu a conheci quando comecei a trabalhar, que viva e também temos que sumar o digital, não temos que sumar, isso está, na verdade, está incorporado. A questão é, podia estar melhor, talvez, porque essas empresas, no caso das portuguesas e também das internacionais, elas eram, na sua essência, empresas de broadcaster e, portanto, foi preciso que lhes somássemos competências no digital, designadamente. depois, eu volto aqui atrás à tal comunicação que o responsável da BBC fez em Londres há uns dias e que é, o futuro é digital e, 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 e a questão é, quem é que produz e tem os melhores conteúdos e a distribuição é um, é um elemento de suporte da questão do conteúdo. Portanto, o que, o fundamental aqui é cativar o espectador, o consumidor, o cliente, podemos utilizar o termo que nos for mais, mais, que for mais adequado ou que nos for mais conveniente, mas, a questão é, como é que ele quer, consumir, ver um determinado conteúdo. E, portanto, esse é o papel dos distribuidores, das operadoras de telecomunicações, de sistemas que provavelmente ainda não existem hoje, ou melhor, existem de uma forma mais rudimentar e que vão ser, e que vão ser desenvolvidos. Se nós andarmos para trás, aqui não 10 ou 15 anos, mas 3 ou 4, hoje uma realidade muito poderosa, como a das over-the-top TV, não é? Como a Netflix ou a Amazon Prime ou por aí fora, bom, aqui sim podemos andar 3 ou 4 anos para trás e era completamente distinta, não só na sua capacidade de chegar às pessoas, como também na sua capacidade de produzir ou de estar na origem de determinados conteúdos, eu recordo-me bem da primeira temporada do House of Cards e de como aquilo parecia, mas tipos como o Kevin Spacey e tal, vão trabalhar, parecia estranho, não é? Hoje essa migração de grandes produtores, de figuras de topo da indústria, venham eles originalmente do cinema ou da televisão, está em pleno, não é? Não está feita no sentido que eles abandonaram completamente outros territórios, mas isso é uma estrada com várias vias, não é? Em que circula livremente, sem portagem. Eu vi a Casa de Papel como uma série de televisão convencional, porque eu estava a viver em Madrid e, portanto, a série teve algum impacto no momento em que apareceu na Antena 3, só que era transmitida uma vez por semana. E, portanto, o que é que me aconteceu? O que acontece muitas vezes às pessoas, eu vi um episódio, perdi outro, estava a viajar no outro e, portanto, perdi um bocado. E quando ela migrou para Netflix, eu via de seguida, não é? Mas depois li muitas cá, em Espanha e noutros sítios, li muitas críticas, ah, e tal, porque isto tem uma narrativa. Bom, isto foi uma série pensada para a televisão em aberto, para o grande público. não era um produto de culto. Isto significa uma abertura, também em termos de income, ou seja, de capacidade de gerar receitas, a produtores de outras latitudes. E os portugueses deviam pensar a sério nisso, em vez de estarmos aqui só e mais uma novelazinha e tal. sim, claro que isso significa não uma perda, pelo menos para já, da supremacia americana, mas significa uma abertura e uma abertura, estamos a falar de negócio, não apenas de uma abertura conceptual, do estilo que é engraçado, agora uma coisa espanhola, que giro e tal, não, não. Significa também, por exemplo, a Casa de Papel deu àquela companhia de produção a possibilidade de ser dona da sua vida, pelo menos nas próximas, na próxima fase da sua vida. Não para sempre, isso do para sempre já não existe, não, não.